No vasto e rico cenário mineral do Brasil, uma das peças mais deslumbrantes e cobiçadas é o rutilo. Exploraremos o fascinante mundo do rutilo. O rutilo é um mineral composto de dióxido de titânio. Possui uma paleta encantadora de cores, que vai do amarelo ao vermelho acastanhado, pode também ser negro ou castanho. Cristais de rutilo em cristais de quartzo são chamados de cabelo de Vênus, ou quartzo rutilado. Uma das crenças é que o rutilo são fios de ouro, como vimos. Não é. Sua formação é de dióxido de titânio, que é igualmente valorizado. Os rutilos podem ser encontrados em várias partes do mundo, mas é no Brasil que encontramos as mais deslumbrantes peças, cobiçadas por colecionadores e para a criação de joias extraordinárias. Veios de quartzo ricos em drusas e de quartzo com inclusões de rutilo e ou com hematita são explorados desde a década de 1990 nas proximidades da cidade de Novo Horizonte, na Bahia, Brasil. As mais belas peças de quartzo com rutilo são extraídas de profundidades consideráveis, e frequentemente essa atividade é conduzida por garimpeiros que fazem uso de equipamentos limitados. O Brasil é o único no mundo que produz essas lindas peças junto à hematita. O rutilo, formado por óxido de titânio, e a hematita, que é um óxido de ferro, são minerais diferentes e têm origens geológicas distintas. No entanto, encontrar ambos os minerais juntos em um único depósito é extremamente raro devido às diferenças em sua composição e formação. Entretanto, no Distrito Novo Horizonte, que fica na Bahia, Brasil, possui essa condição rara, e é a única região no mundo que produz essas belíssimas peças, que são cobiçadas e valorizadas pelos apreciadores, mundo afora. Você sabe para que serve o óxido de titânio? O óxido de titânio comercial é predominantemente produzido pelo mineral ilmenita, que é encontrado em várias partes do mundo. O titânio é separado do ferro por meio de processos químicos para obter o dióxido de titânio puro. O óxido de titânio é então refinado e processado para atender às especificações necessárias para suas diversas aplicações industriais, como pinturas, plásticos, cosméticos e muito mais. Peças bonitas e chamativas, como as que vemos neste vídeo, são para coleções e joias, agregando um altíssimo valor. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal e deixe o seu like para mais informações fascinantes sobre minerais e gemas.